A quem deve tu contar a sua vida? A quem deve tu dizer tudo o que senti? A quem deve tu falar a tua angústia? Mas só exclusivamente a Jesus A quem deve partilhar o sofrimento? A quem deve tu chamar todo momento? A quem deve se humilhar chorando? É só exclusivamente a Jesus Não há outro nome igual Nenhum outro tem poder Só o nome de Jesus Faz o inferno estremecer Jesus, Jesus, Jesus Só Jesus Jesus, Jesus, Jesus Somente Jesus A quem deve tu contar a sua vida? A quem deve tu dizer tudo o que senti? A quem deve tu falar a sua angústia? A quem deve tu falar a sua angústia? A quem deve tu hablar todo momento? A quem deve tu falar a sua angústia? A quem deve tu falar a sua angústia? A quem deve tu falar a minha angústia? Só o nome de Jesus faz o inferno estremecer Jesus, 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 só Jesus Jesus, 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 só em ti Jesus